Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o Pastor Henrique, estamos iniciando mais um EBD na TV Antes eu morava em Peratriz Maranhão, agora estou morando em Americana, São Paulo Hoje estamos gravando aqui de Santana do Parnaíba, São Paulo Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco Meu e-mail é henriqueras.hotmail.com E WhatsApp e telefone, ainda, DDD do Maranhão, 99, telefone 991520454 Telefone da minha esposa, irmã Edna, DDD de Americana, 19 E o telefone 984482187 Se você deseja nos ajudar, já tenho mais de 6 anos desempregado Não sou aposentado, então se você deseja nos ajudar Entre em uma dessas contas Aí você vê Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil Banco do Brasil, em nome de minha esposa, Edna Maria Cruz Silva Não se esqueça de dar aí o seu like E se inscrever aí no nosso canal Isso ajuda a divulgação do nosso trabalho Passe esse link desse vídeo aí para todos que você conhece Para nos ajudar Lembre-se que todos os slides que nós usamos aqui Nossos vídeos Nós temos disponíveis lá no nosso blog E passamos também para os irmãos Em PowerPoint Pelo WhatsApp Então você entra lá Nós incluiremos você em um desses grupos do WhatsApp E você recebe esse material Também temos O PDF da lição em escrita aí Muito comentário Para ajudar você a entender melhor a lição Também passamos lá pelo WhatsApp E alguns comentários Que nós julgamos pertinentes Também passamos lá pelo WhatsApp Durante a semana Vamos então a nossa lição Nós estamos iniciando hoje O terceiro trimestre de 2022 E nós vamos estudar neste trimestre Nas revistas da CPAD Adultos O tema Os ataques contra a Igreja de Cristo As sutilezas de Satanás Nesses dias que antecedem A volta de Jesus Cristo Então veja Quando fala ataque Está se referindo a uma guerra E principalmente uma guerra espiritual Aí são ataques Contra a Igreja Então nós estamos falando Ataques contra o mundo O mundo jaz, o maligno Aí Satanás é chamado Deus desse século É chamado aí Príncipe deste mundo Então Ele ataca aí o mundo O sistema mundano E Domina as pessoas E conduz as pessoas Para a perdição eterna Agora nós vamos falar Neste trimestre aqui Na ação de Satanás Contra a Igreja de Jesus Cristo Igreja Lembrando É o corpo de Cristo Na Terra E Todos os salvos Fazem parte Deste corpo Que é a Igreja Então Você vê aí Essa figura ilustrativa Feita aí pelo nosso irmão Enormir Lá de Aranindeu No Pará E você vê Que a Igreja É este corpo espiritual A cabeça É Jesus Cristo Ele está no comando E nós temos O Espírito Santo Para nos conduzir Nos ensinar Para estar para sempre Aí conosco Nos orientando E tudo que a Igreja faz Ela faz para a glória De Deus Pai Então neste trimestre Nós vamos ver De que maneira Satanás Trabalha Para Então Atacar a Igreja Tentar derrubar A Igreja Tentar impedir A Igreja De agir no mundo Para que todos Sejam salvos Então nós vamos ver Que ele vem com Sutileza Devemos sempre Nos lembrar Que Satanás Ele não tem desejo Nenhum De ser conhecido Ou De aparecer Quando ele faz Alguma coisa Pelo contrário A intenção dele É ficar Oculto Quanto mais Oculto ele tiver Mais ele pode Trabalhar Mais ele pode Influenciar Então veja Que é o mais Importante Para ele Não é que ele Seja adorado Nós sabemos Que ele tem Esse desejo De ser adorado Subir A mais alto Do que Deus De ser Deus E tal Mas O que ele tem Mais interesse Para derrubar A Igreja É que ele esteja De maneira Oculta Que ninguém saiba Nem que ele existe Para ele poder Trabalhar melhor Dentro da Igreja Veja bem Ele vai trabalhar Dentro Da Igreja Aí Geral Dentro Desta Igreja Geral Agora Nós estamos Nos referindo Existem Os salvos E existem Aqueles Que estão Congregando Mas Não estão Em posição De salvação Então As pessoas Que se deixam Influenciar Por Satanás São pessoas Que estão Aí vivendo Debaixo Da orientação Muitas vezes De demônios Mas Estão Dentro Da chamada Igreja Embora Não façam Parte Da Igreja Verdadeira Que vai ser Arrebatada Então Veja bem O ardil De Satanás É Usar Estas Pessoas Para Atrapalhar A obra De Deus Muitas vezes Ele pode usar Até mesmo Um crente Salvo Que está Congregando Que está Cantando Louvando a Deus Que está Fazendo até A obra De Deus Ele pode usar A pessoa Desde Que essa Pessoa Se deixe Influenciar Desde Que esta Pessoa Não esteja Orando Jejuando Estudando A palavra De Deus Esteja Fazendo A obra De Deus Esteja Ocupado Na obra De Deus Então Ele poderá Sofrer A influência Por isso Que é muito Importante O crente Estar sempre Fazendo Essas Coisas Necessárias Oração Jejum Estudo Da palavra De Deus E evangelização Então Quanto mais Se aproxima A volta De Jesus Para nos buscar No arrebatamento Da igreja Mais Satanás Vai trabalhando Sutilmente Ou seja Da maneira Mais oculta Possível Para que ele Possa agir Livremente E uma das ações Mais terríveis Que ele tem feito Nesses últimos dias É afastar A ação Do Espírito Santo Na igreja Então O maior Objetivo Dele É afastar A ação Do Espírito Santo Na igreja Porque isso Enfraquece A igreja A igreja Deixa de Produzir Ou seja Ganhar almas E os crentes Deixam De ouvir A palavra De Deus De ter Revelações Na palavra De Deus De serem Abençoados Curados Libertos Salvos Edificados Consolados Exortados Por causa Da falta Da ação Sobrenatural Do Espírito Santo Então neste trimestre Nós vamos ver As seguintes lições Lição 1 A sutileza De satanás Contra a igreja De Cristo Lição 2 A sutileza Da banalização Da graça Lição 3 A sutileza Da imoralidade Sexual Lição 4 A sutileza Da normalização Do divórcio Lição 5 A sutileza Do materialismo E do ateísmo Lição 6 A sutileza Das ideologias Contrárias A família Lição 7 A sutileza Da relativização Da bíblia Lição 8 A sutileza Do enfraquecimento Da identidade Pentecostal Lição 9 A sutileza Do movimento Dos desigrejados Lição 10 A sutileza Contra a prática Da mordomia cristã Lição 11 A sutileza Das mídias sociais Lição 12 A sutileza Da espiritualidade holística Lição 13 Resistindo As sutilezas De satanás Então essas As lições Que nós vamos estudar Durante este trimestre Se Deus quiser E Jesus Não tiver voltado ainda O comentarista Deste trimestre Da CPAD É o pastor José Gonçalves Que é pastor Ali em Água Branca No Piauí Escritor de vários livros E várias lições Que já estudamos Hoje nós estaremos Estudando então A lição de número 1 Que tem como título As sutilezas de satanás Contra a igreja de Cristo Vamos ver No tópico 1 A igreja sob ataque Subtópico 1 A sutileza do ataque Subtópico 2 O alerta para o povo de Deus Subtópico 3 A igreja na reta final No tópico 2 Nós vamos ver A natureza do ataque Subtópico 1 O ataque é de natureza espiritual Subtópico 2 O ataque é de natureza moral No tópico 3 Nós vamos ver As esferas do ataque Subtópico 1 A esfera religiosa Subtópico 2 A esfera social No tópico 4 Nós vamos ver A igreja protegida Subtópico 1 A exposição da palavra de Deus Subtópico 2 A prática da oração Então veja que nós vamos estudar Quatro tópicos Nesta lição Então são os assuntos principais Desta lição Que formam Um resumo Uma introdução Com o resumo Do que nós vamos ver No trimestre Então primeiro Nós vamos ver que a igreja Está debaixo de um ataque Satânico Com seus demônios Segundo Nós vamos estudar A natureza desse ataque Que é uma natureza espiritual É evidente Satanás é espírito Os demônios Também são espíritos Depois nós vamos estudar As esferas Deste ataque Religioso e social E depois nós vamos ver Que a igreja Está protegida Por Deus Agora Desde que Esteja Orando Jejuando Estudando a Bíblia E evangelizando É evidente Vamos ao texto A ordem da lição Que diz Mas o espírito Expressamente diz Que nos últimos tempos Apostatarão Alguns da fé Dando ouvidos A espíritos Enganadores E a doutrinas De demônios 1 Timóteo 4 1 Então veja Que o Espírito Santo Revelou Ao apóstolo Paulo E ele escreveu A Timóteo Que Daquela época Que eles estavam ali Dali para frente Então Haveria essa ação Não quer dizer Que antes não existia Existia a ação De Satanás Contra Os hebreus Depois Israelitas Depois Judeus Agora Era uma ação Clara De Satanás E seus demônios Contra A igreja De Jesus Cristo E o apóstolo Paulo Então Recebendo a revelação Do Espírito Santo O Espírito Santo Diz que muitos Apostatarão Da fé Ou seja Abandonarão A fé Cairão Devido exatamente A esta ação De Satanás Contra a igreja Então a ação Então a ação É tão sutil Que o crente Não percebe E acaba caindo Nas armadilhas Nas ciladas Que Satanás Monta para derrubar Os crentes Então veja Que aqui Diz até o motivo Por que caíram Por que apostataram Por que deixaram A fé verdadeira Por que deixaram A salvação E aqui explica Porque deram Ouvidos A espíritos Enganadores Ou seja A demônios Cheios de enganos E fala o outro motivo Doutrina De demônios Então ouviram Prestaram atenção E abriram o coração Para essas falsas Doutrinas Falsos ensinos Vindos Através de Falsos Obreiros Principalmente Aí vem Os da TV Da internet E da própria Congregação Os pregadores Os ensinadores Então aí entra tudo Apóstolo Falso O profeta Falso Vem aí O evangelista Falso Vem o pastor Falso Vem o mestre Falso Tudo Aí Debaixo De uma ação Maligna De uma Orientação Satânica E que vai fazer Com que o povo De Deus Abandone A fé Verdadeira Então a estação Começou Lá no tempo Do apóstolo Paulo Quando foi revelado Pelo Espírito Santo A ele Que esta ação Estava em andamento E até hoje Está aí E vai ficar assim Até o fim do mundo Uma ação satânica No meio do povo A igreja Será arrebatada Mas vem aí A grande tribulação Ação De Satanás Novamente Depois vem O milênio Satanás Preso Mas mesmo assim Terá um povo Porque no final Do milênio Ainda haverá Uma batalha Final Satanás Conseguirá Ainda Rebanhar Várias pessoas Para apoiá-lo Numa guerra Contra Jesus Jesus o vence E aí então Vem o juízo final Onde serão lançados Lá De fogo E enxofre Satanás Lá já estará O falso profeta Lá estará Já o anticristo Então Satanás Agora é lançado E todos aqueles Que não aceitaram Jesus Como o único Salvador e Senhor A verdade prática Diz assim De forma sutil E sorrateira O diabo Desfere ataques A igreja É preciso Que cada crente Saia ao combate Com armas espirituais Dadas por Deus Então veja Forma sutil E sorrateira Então ele vem De maneira Incógnita Ele vem de maneira Aí Sem ser Percebido Veja só Ele vem com Engano A maior arma Que ele tem É exatamente Ele não ser Percebido Ele só pode ser Percebido Com discernimento E discernimento Espiritual Só pode ser discernido Por aqueles Que estão vivendo Em comunhão íntima Com o Espírito Santo Estão Não só lendo A Bíblia Mas estão Em oração Em jejum E também Em evangelização Porque aí a pessoa Percebe As pessoas Que estão vivendo Assim percebem Mais claramente Onde está A ação De Satanás Então se A guerra É espiritual Nós temos Que usar As armas Espirituais E nós Encontramos Principalmente Essas armas Você pode ver Você pode ver Aquela lista Se encerra Com a oração Em todo o tempo E no Espírito Então muito importante Essa oração No Espírito Santo Que é oração Em línguas Para fortalecimento De cada um Individualmente E não se esquecer E não se esquecer Aí a espada A espada do Espírito Que é a palavra De Jesus Enquanto Ele estava Aqui Então ele Combati e vencia Sempre Satanás Porque estava Cheio Do Espírito Santo Sempre Em oração Em jejum Em estudo Da palavra De Deus E em evangelização Vamos ver a leitura Bíblica em classe Que está em 1 Timóteo Capítulo 4 Versículos De 1 a 5 Que diz assim Mas o Espírito Expressamente Diz que Nos últimos tempos Apostatarão Alguns da fé Dando ouvidos A espíritos Enganadores E a doutrinas De demônios Pela hipocrisia De homens Que falam mentiras Tendo cauterizado A sua própria Consciência Proibindo Casamento E ordenando A abstinência Dos manjares Que Deus criou Para os fiéis E para os que Conhecem a verdade Afim de usarem Deles Como ações De graças Porque toda Criatura de Deus É boa E não há Nada que rejeitar Sendo recebido Com ações De graças Porque pela palavra De Deus E pela oração É santificada Então você leia Estuda Aí bem detalhadamente Sobre Este capítulo 4 Do versículo 1 Ao versículo 5 Vamos ver o desenvolvimento Da lição E vamos estudar Mais detalhadamente Sobre isto Vamos ver a introdução Da lição Que diz Neste trimestre Estudaremos A respeito Dos diversos Ataques Contra a verdadeira Igreja Isso acontece Porque Satanás Sempre se opôs Ao povo de Deus Tanto na antiga Quanto na nova Aliança Fora do contexto Bíblico A igreja Sempre experimentou A oposição Do diabo Nem sempre Esses ataques Acontecem Da mesma forma Com a mesma Metodologia Ou a mesma Intensidade Contudo O agente Por trás Desses ataques É sempre o mesmo Satanás Então Uma coisa Muito interessante Para nós Prestarmos Muita atenção É Veja o exemplo Das sete igrejas Da Ásia Mencionadas Em Apocalipse Essas sete igrejas Representam As igrejas De todas As épocas Então Aí Representa Uma igreja Verdadeira E Desde que Começou a igreja Até O dia Que terminar Então A época Da igreja Na terra Veja bem O que aconteceu Com as igrejas Elas foram igrejas Fundadas Abertas Pelo apóstolo Paulo Veja só Quem dirigiu Essas igrejas O próprio apóstolo Paulo Timóteo Timóteo Tito Até o apóstolo Rão Dirigiu Agora veja O que aconteceu Com essas igrejas Que advertências Foram dadas Por Jesus Aos seus pastores Seus líderes E a advertência Foi exatamente Esta Cuidado com As heresias Cuidado com as ações De satanás Que entram na igreja Através de falsos apóstolos Falsos profetas Falsos evangelistas Falsos pastores Falsos mestres Sempre Jesus Advertiu Então Aquelas igrejas Através do apóstolo João E o que aconteceu Não prestaram atenção Não combateram E todas Aconteceu o que com elas Elas Fecharam Se você for lá hoje Estão todas fechadas Né Então A igreja Precisa tomar Muito cuidado Com As sutilezas De satanás Tem que prestar atenção Tem que Ver a ação Enxergar a ação satânica No meio da igreja Nós estamos vendo aí hoje Coisa complicada Estão querendo aí unir Calvinismo Para Abrir colégios Para a Assembleia de Deus Veja bem Querem colocar Educação Calvinista Para poderem Abrir esses colégios Veja bem O que que o Calvinismo Vai Introduzir Eles Não acreditam Na Atualização Do batismo Com o Espírito Santo Falar em línguas Não aceitam isso Eles Não acreditam Que os dons Do Espírito Santo Estão Atuando Ainda Na igreja Eles acreditam Que Deus Escolheu Quem vai ser salvo Quem vai para o inferno Antes da fundação Do mundo Veja bem Eles não acreditam Que um crente Pode se desviar Então vai vendo O que vai ser ensinado Por eles Nesses colégios Cuidado Nós temos que prestar atenção Porque eles vêm com sutileza São inteligentes Satanás usa essas pessoas Cuidado E aí você estuda São várias outras coisas Né Mas principalmente Essas coisas Cuidado Muito cuidado Você É crente É da Assembleia de Deus Né Vamos tomar cuidado Vamos combater Vamos falar Vamos agir Não vamos deixar isso acontecer Porque Será um grande prejuízo Para a igreja E olhando assim De maneira muito boa Né Nós podemos até pensar Oh mas que maravilha Colégio Sem grande Deus Todos vão ter colégio Tudo bem Pode ser feito Mas não faça Em Harmonia com Satanás Não faça isso Julgo desigual Não dá certo Esse casamento Não vai dar certo Cuidado Com Satanás Então esta foi a primeira parte Dos vídeos Vamos fazer três partes Juntar tudo Depois na quinta-feira Uma parte só Segunda-feira E aí Obrigado.